Eu, como governador eleito, estou assumindo o compromisso de considerar essas propostas no plano de modernização e de mudanças que queremos fazer na Junta Comercial do Estado do Piauí. A descentralização, as condições de maior segurança nos arquivos, melhores condições do atendimento, mais agilidade, ou seja, contribuir para um tempo menor, um tempo considerado razoável, rápido, ágil, para abrir as empresas e para as movimentações que são feitas durante o seu funcionamento. Junto com a Junta Comercial, também tratamos aqui sobre a necessidade de mudança, de modernização, de descentralização na área do meio ambiente, particularmente na área dos licenciamentos, da área do bombeiro, reconheço que já houve um pequeno avanço, mas precisa prosseguir. E também, eu disse aqui, na área do Instituto de Terras, na regularização urbana e na regularização rural de terras, garantindo segurança para o investidor.